E aí rapaziada, como é que cês tão? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje pra trazer o 26º episódio da nossa série de Terraria Calamity E caso você não reconheça essa relíquia bem aqui Ou não tenha ideia do porquê essa parte do meu bioma de caminho tá descorrompida Você provavelmente não viu o último episódio da série Então aí no comentário fixado vai ter o link da playlist da série Pra você ver os últimos episódios que lançaram aí Mas agora é o seguinte O meu áudio no começo do vídeo ficou uma tremenda de uma porcaria Porque o meu OBS mudou algumas configs Então eu, bichinho da edição, vou tá narrando aqui pra vocês o que aconteceu Basicamente, no último episódio, a gente terminou ele quando a gente tava descorrompendo o meu bioma de caminho Então eu decidi deixar pro próximo pra gente descorromper tudo Já que era muita coisa pra gente descorromper E é o que nós iríamos fazer Bom, isso se eu não tivesse pensado um pouco E, cara, acho que seria melhor a gente utilizar essas ferramentas do Mulord Pra cavar tudo, pra depois fazer a descorrupção de tudo E aí beleza, né? Vamos derrotar o Mulord Ou, bom, era o que eu iria fazer se eu não tivesse perdido completamente o foco Me lembrando do item Heart of the Elements Que é aquele equipamento que é uma junção de vários outros Que spawnam diversas elementais E aí com ele, a gente tem todas elas ao mesmo tempo Mas pra fazer esse item, faltava uma das elementais Que é a elemental das nuvens Então rapidamente eu fui ali pro céu do meu mapa Construí uma plataforma de nuvens E então, tomei uma poção de Zerg Fazendo com que spawnasse muitos inimigos E aí então, não demorou muito até a elemental das caras Tive que derrotar ela algumas vezes Mas aí conseguimos o Olho da Tempestade O único equipamento que faltava pra gente fazer o coração das elementais E uma coisa que eu quase esqueci de falar É que a elemental das nuvens, ela só vai spawnar caso esteja chovendo E aí pra gente ter controle da chuva, eu fui no abismo Consegui a Lágrima Torrential E aí com esse item eu posso spawnar ou desespawnar uma chuva a qualquer momento Mas voltando pro Lutidade Elemental Ela também dropou uma espada Que causa um dano até que decente e joga um projétilzinho Mas nada tão útil pra esse ponto do jogo Porém ela serve como material pra gente fazer uma outra arma A Storm Ruler Que agora, no ponto em que o projétil acerta Spawna um furacão que causa bastante dano nos inimigos que passarem ali Mas mesmo com isso, não é uma arma tão útil pra mim Mas agora, com o coração das elementais em mãos Temos aí essas 5 elementais ao mesmo tempo acompanhando a gente pra nos ajudar nas lutas E em um simples teste de DPS, elas chegaram a causar mais de 1600 de dano Muita coisa, considerando que eu não tô fazendo absolutamente nada Elas estão atacando totalmente por conta E aí né, pra ver o co-útil elas são em uma batalha real Decidi lutar de novo contra o Astro, um deus E cara, sinceramente, elas até que causam um DPS bem decente Porém, nada assim que compense você ter essa poluição visual absurda que elas são na tela Então é por isso que eu decidi aposentar esse item E bom, isso que vocês estão vendo aí agora na tela de vocês É eu lutando contra o Astro deus várias e várias vezes Na busca dele dropar um petzinho que foi o único loot dele que eu não peguei E bom, ele acabou não dropando o pet Porém dropou várias armas que eu fui testar ali no evento pirata que spawnou E provavelmente a arma mais interessante, entre aspas, que ele dropou Foi o ioiô micro-ondas E por que do nome do item ser micro-ondas? Bom Mano, ele faz barulho de micro-ondas! Sim, o ioiô ele faz barulho de micro-ondas quando você tá utilizando ele E quando acerta o inimigo faz aquele barulho de quando algo tá pronto, né, no micro-ondas Já deu o tempo do timer Dropou também uma arma de rogue bem interessante Que joga uns projéteis que vão muito teleguiados e atravessam blocos E que tem um dano bem absurdo, bem alto mesmo E pra finalizar, a única arma dele que eu não tinha testado é um livro Que basicamente onde você clica vai spawnar diversas e diversas estrelas Que vão cair reto pra baixo E aí, né, por algum milagre eu me lembrei que a minha ideia era lutar contra o Mulord ainda hoje Então eu fui lá, spawnei o boss Morri pra ele uma vez Morri pra ele uma vez Mas na segunda tentativa eu já consegui dar conta do boss E tem uma paradinha nova que dropa junto dos itens do Mulord normais Que é a cebola alienígena, coisa assim o nome dela Que por alguma razão eu não consigo utilizar Provavelmente porque fala que não faz nada no Master Mode A ideia provavelmente era estar no Expert e como está no Master Mode eu não posso usar a cebola Só que aí eu queria saber, né? O que esse item faz? Se puderem me dizer aí nos comentários eu agradeço Mas bom, com certeza de todo o loot do Mulord O mais útil de tudo é a Luminita Já que o Calamity coloca trocentos craftings pra gente fazer com esse minério Mas bom, não pode faltar, né? Eu colocando a relíquia do boss E aqui vão algumas armas que eu craftei utilizando as margens de Luminita A primeira delas é a Celestial Reaper Que na verdade eu não fiz, eu comprei com a NPC Bandida Que é uma foice que a gente joga, ela quica, depois volta e quica no bicho de novo e dá dano Temos também a grande espada do julgamento E uma observação que eu tenho pra fazer é a descrição desse item Que é a seguinte Você escuta cansados, porém reconfortantes sussurros emanando da espada Não importa aonde você estiver, você nunca estará sozinho Eu estarei sempre ao seu lado, meu lord Referência a alguma coisa da história do Calamity, eu imagino Mas essa espada não tem um dano tão alto Mas é pra compensar o fato de que você atira com ela um projétil Que no momento que ela acerta alguém Ela vai ficar por muito tempo atingindo esse inimigo múltiplas vezes Independente de você estar ou não com essa espada na mão Então você pode utilizar ela, jogar o projétil e trocar pra outra pra causar mais dano ainda Uma arma que me pedem pra gravitar há muito tempo é a Onyx Chain Blaster Que eu fiz aí, testei e achei bem... É, bem é Mas é basicamente uma Onyx Blaster mentralhadora E é isso, não tem muito o que falar Temos também a Starfleet Essa aqui eu achei legal porque ela é basicamente uma 12 Que dispara vários projéteis utilizando a estrela como munição Que causa uma explosão simplesmente linda e absurda de tanto dano Próxima arma é o Clockwork Bowl Que... é... tem um dano bem alto, devo dizer Mas o rolê desse arco é que a gente segura o botão de atirar pra carregar flechas nele Até um limite de 6 flechas E quando soltamos o botão, simplesmente disparamos todas e elas vão teleguiadas nos inimigos Temos também a arma que mais me deixou impressionado até agora Das que eu fiz do Pós-Mulorde Que foi a Ark of the Cosmos É, acho que não preciso falar muito, né? Só vocês vendo aí o dano que essa arma causa Acho que já fica bem claro o porquê do que eu achar dela tão impressionante E é importante lembrar também, essa espada ela dá parry O que faz com que os próximos ataques dela cause mais dano ainda Além do especial, de que se você apertar pra cima na hora que você apertar o botão direito Depois de dar um parry, você causa um cortezinho ali de... é... Quase nada, né? Quase nada Temos também a Shredder E uma curiosidade, o mesmo motivo de eu ter me interessado em fazer essa arma É o mesmo que eu tenho por uma outra do Calamity Que é o fato de ambas as armas serem do jogo Borderlands 2 Que é um jogo que tem todo tipo de arma esquisita E a Shredder... nossa, acho que, né? Dá pra vocês verem porquê que ela seria chamada de arma esquisita Mas se quiserem, também podem chamar ela de destruidora de PCs Já que uma FPS simplesmente foi pro espaço quando eu usava essa arma Pelo menos é um espaço aberto Não é bem uma arma, mas eu também fiz o Abyssal Diving Gear Que é o último equipamento que nós temos no Calamity Que permite a gente descer totalmente no abismo E aí eu pensei, caraca, vamos ver até onde a gente vai no abismo? Desci um pouquinho, encontrei o bicho grande e pensei Ah, agora eu tô forte, hein? Fui puxar briga, morri E aí eu desisti de voltar no abismo por hoje E a próxima arma que temos aqui é Planetary Anahilation Que vocês podem ver aí no vídeo ela em uso contra o Mollord E é basicamente o arco de Daedalus Sabe aquele arco que as flechas vêm de cima? Bom, é isso Só que as flechas são projéteis imensos Que explodem ao contato E são teleguiados Simples assim Além de causarem um dano simplesmente absurdo O Mollord foi derretido por esse arco E aí eu fui lá, craftei o Seraph Tracers Um upgrade da botinha que deixa a gente super rápido E serve como uma asa E fiz também o Downlight Spirit Origin Que é um equipamento que, resumindo essa descrição imensa Ele vai fazer com que spawnem algumas marcas nos inimigos E caso a gente atire inimigos marcados A gente vai causar um dano crítico Porém a gente não consegue mais critar normalmente E aí então nossa chance de crítico vira mais dano, né? Pra quando critar dessas vezes E se a aparência do equipamento estiver ativada Aparece essa guria aí na tela Que fica fazendo desse negócio estranho Não sei se é uma sarrada ou que diabo é isso Mas tá aí E aí então eu tentei engravidar mais um pouquinho Astrundeus pra dropar o pet dele Consegui? Não E a partir daqui O áudio da gravação já vai estar um pouco mais decente Então eu vou deixar vocês com o bichinho do vídeo mesmo, né? Do passado, no caso da gravação Mas beleza, né? Vamos deixar de farmar algo tão irrelevante Quanto um pet Apesar que eu não sei o que ele faz exatamente, né? É um pet de iluminação Então ele tem uma utilidade Mas vamos pra algo mais útil pra gente Que vai ser engravidar um Moon Lord Pra pegar mais barras, né? Que eu vou precisar de muitas Pra fazer os itens, as armaduras Então vamos engravidar um monte logo de cara Aí, foi um Aí, foi dois Três Quatro Cinco É, cinco com esse aqui Acho que tá bom, vai Já foi bastante E meu Deus, tanto de item Oh, dropamos esse negócio aqui O novo Vamos ver aqui qual que é Dessa arma de Rogue Tá, eu jogo um treco Que causa 600 de dano por hit Tá, é um dano bem alto E deixa eu ver se isso é teleguiado Ih, não é teleguiado não Ixi Mas agora uma coisa Todas essas armas aqui são materiais, hein? Melmer, Zenith Star Wars Zenith também Uh, Zenith, mas também vira Galactus Blade Que ainda é um material, ok? E esse útil Virou uma panela Que isso? Tá bom Mas agora uma coisa Temos aqui, ó A Uzi Onde é que tá? Aqui, ó E a arma que grafita com ela Eu preciso da Pearl God Aqui E é o único item que falta De todos os materiais Pra fazer essa arma Porém, tem um problema Essa arma, ela faz parte Da crafting tree Da Handigan Sabe a pistolinha normal Do terrário que tem na dungeon? Então Eu não peguei essa pistola Em momento algum da série E ela tem vários upgrades Até chegar nessa Pearl God Então Vamos ter que ir atrás Fazer isso tudo agora Yey E antes de irmos lá na dungeon Deixa eu ver quantas barras de luminitas Nós temos aqui agora Hum 121 Bastante, hein? Eu não ia fazer Mas só pra gente testar Vamos craftar a armadura de vórtex aqui Porque eu tenho quase certeza Que a armadura áurica Que é essa que eu tô usando Áurica não Astral Vai ser muito melhor Do que essa de vórtex aqui Mas vamos ver Ó Em questão de defesa Essa aqui ela me dá menos, né? É Dá 1 a menos Eu não vou ter todas as detecções absurdas Que é essa armadura que dá E deixa eu ver se eu colocar algo novo aqui na armadura, véi Ah Double tap Não É a mesma coisa É a armadura do Terrain É normal E deixa eu ver o quanto que isso aumenta o meu dano Que eu não lembro, véi Vamos ver Ó Meu dano normalmente aqui nesse dummy Mas é que nem todos os projetos estão pegando, né? Vou testar essa arma aqui Eu dou uns 4 mil de DPS 5 mil Deixa eu dar o double tap aqui pra baixo Subiu pra 6 mil? 7 mil? É, subiu um pouquinho Fiquei um pouquinho mais lento, eu acho Ah Tá Talvez em questão de dano aumente Um pouco Eu não sei, véi A armadura de ranged, eu sinto que só quando você tá desse jeito mesmo Aquela armadura vale a pena Mas de resto, não é muito legal não Diferente da armadura de Stardust, que tu ganha um minionzinho Da de melee, que tu ganha aquele shield Ou a de mago, que tu tem toda aquela passiva maneira De pegar as orbzinhas que dropa dos bichos pra ganhar buff Essa do endgame de ranged, eu já acho bem paia Mas acho que vai ser melhor do que a astral Então vamos usar ela aqui E já chegando na dungeon Vou tomar aqui poção de zen e de calmaria Pra reduzir o spawn de bicho, que eu não quero lidar com ninguém aqui Hum, bauzinho normal Opa, bau de ouro aqui Ah, magic missile Mais um aqui, valor Ok Isso Fantoplasme Dropou do que isso aqui? Foi do espectrozinho que spawnou? Ó Ah, spawnou um bicho novo agora Que dropa esse fantoplasme Ok Descobrindo coisas do calamity por acidente, né? Tá aí Opa, outro baúzinho Com blood moon Blood moon não, blue moon Caraca, blood moon Handgun Caraca, demorou, hein? Machamo Ok Tava com medo de acabar nem encontrando ela aqui E o que eu crafto com o fantoplasma? Começando aqui, né? Ih, rapaz Tem os materiais doidos aqui, hein? Hum Poção de mana suprema Summona o devorador de deuses Ah Não quero brincar com esse cara aí, não Beacon necroplasmático Spawn na poltergast quando utilizado na dungeon Ok Enfurece em lugares grandes Abstepha Stepha Blushy Hum Parece um material de crafting bem avançado, viu? Acho que a única utilidade que eu vou ter pra ele agora vai ser craftar um spawn do... Poltergast, né? E onde é que fica esse boss aqui? Polter... Caraca Ah, é bem avançadinho até, né? Tem signos Stormweaver Sextla's Void Providence Dragonfall Tem bastante coisa antes dele Mas tá, foco Handgun Hum Hellstone, ok Aqui Phonix Blaster Próxima melhoria Cursed Capper Vou precisar de Cursed Flames Putz Pra esses Cursed Flames tem que vendar um pouquinho, hein? Cadê? Ebons Stone Block Calma Ebons Stone Eu não vou ter pedra do Corrupt aqui, sério? Vou pegar aqui em cima Eh Que diabo é isso aqui, véi? Eita, não dá pra quebrar Ih Tá bom Mais um? Poxa, mais um Uma bolotão, mané Luminita O quê? Mano, eu derrotei o Moon Lord ali umas 4, 5 vezes Pra conseguir uns 400 minérios E eu aqui nesse meteoruzinho aí Uns poucos minutos Uns 2, sei lá Consegui quase um pack Um pack não Mil De Luminita Um pack hoje em dia acho que é 9 mil, né? 9.999 Mas, cara Rendeu, hein? Ô, louco Se eu vou conseguir gastar isso tudo eu já não sei Mas tá aí, né? Ok Chegamos aqui Ahn, Ebons Sandstone Pô, poderia ser um bloco de pedra mesmo, né? Ok Substituir aqui o chão da farm Opa Essas minhocas que spawnam na drop também Uh, show Grafitar aqui a pistolinha Cursed Capper E o nosso próximo passo aqui Uh, já é a Perigod Ok Preciso de barra de espectro e barra de Choromite Tranquilinho de fazer Só não sei se eu vou ter barra de Choromite aqui Hum Nossa, eu tenho 4 barras de espectro Faltou uma Eita Pegar um pouco de Choromite aqui Fazer aqui algumas barras de Choromite Pouca coisa Barra de espectro E... Perigod Tá na mão E agora é só fazer o item, né? Cadê? Ih, tem duas armas Dodos Hand Cannon E Prideful Hunter Planner Riper Eita nome Vamos fazer essa daqui de baixo E agora Tchan, tchan, tchan Aqui Prideful Hunter Planner Riper Cara, que nomezinho bizarro E essa arma aqui Atira insanamente rápido A cada quarto tiro Ela dá 135% do dano Converte balas de musket em trovões Choques de trovões, sei lá E essas balas vão extremamente rápido E explodem ao acertar inimigos E quando esses ataques causam crítico Eu ganho uma velocidade extra Então se eu bem entendi Ela vai estacando a velocidade pra mim, né? Eu vou ficando mais rápido Cada vez que ela grita Só que não tá gritando Por conta desse item aqui, né? O Spirit Origin Deixa eu tirar ele aqui Ó, tá gritando aos montes E na teoria Tá estacando a velocidade pra mim Eu não sei se eu tô mais rápido Se pá que não funciona com o dummy, né? Mas ó, tem um DPS bem alto, hein? Bacana Pô, e eu quero muito testar Essas armas contra um boss, véi Tipo, próximo a esse Profened Guardians Que eu tenho que utilizar Profened Shard Em um bioma de Hollow Ou Underground Underground não Underworld No inferno, no caso Só que eu preciso dessa Unholy Essence Como é que eu consigo isso, véi? Então, vamos deixar isso pra depois Que eu lembrei Que agora nós tínhamos, né? Que isolar os biomas Eu falei que eu ia isolar Os biomas de Crimson hoje, né? Isolar não Purificar eles Então, vamos só antes aqui Fazer uma picareta melhorzinha A picareta solar é material, oita Tá Tá Ok Na foja do Drydon Eu faço isso aqui Crystal Crusher Mil por cento de poder de picareta? Que isso? Mil por cento E com essa picareta solar Poções Ferramentas Acho que não vai ser tão demorado, não Vai ser bem rapidinho, os pá O único problema vai ser o deserto, véi Descorromper deserto Mê Então, vamos lá, né? Já equipei mais coisinhas Tomar minhas poções E agora... É, vamos lá Deserto descorrompido Agora vamos descorromper o resto De uma forma um pouco menos agressiva E gás Mas, teoricamente A parte difícil já foi Que era fazer todos esses túneis aqui E aí, nas escavações Acabei dando de cara Com a nossa antiga vila da caverna Eu nem lembrava que essa vila existia A gente vai só ver aqui com a Dryad, né? Quantos por cento... Opa, a Dryad não tá aqui Quantos por cento do meu mundo São o Carmin, né? Pra gente ver quanto que vai tirar com aquilo ali 14% do Carmin Tá aí E agora, na teoria É só eu chegar aqui E ir utilizando o Clean Timeinator Tá pra limpar todo o Carmin Daí, agora, galera Na teoria Tá tudo purificado aqui O lugar que eu estou agora É onde era aquele deserto Que tava todo corrompido Sobrou apenas os buracos aqui As crateras Marcelion Quando você faz um negócio desse Você entende Por que o pessoal raramente Chega a limpar os biomas do mundo Porque é muito trabalhoso É um trabalho bem cansativo Inclusive, também Tanto de coisa que a gente se corrompeu aqui Pensar que a maior parte Que vai ser Carmin É essa parte aqui do meu mapa Que tá na esquerda Tudo corrompido Aqui nesse blocão do meu mapa Vai estar tanto os biomas de consagrado Quanto os de Carmin E aí já foi chato fazer Esse trabalho todo aqui Imagina fazendo essa parte do meu mapa Meu Deus do céu Mas olhando no mapa agora Mano, olha a visão disso aqui Todo desburacado Tudo limpinho aqui Olha o clareado do mapa Uma visão no mínimo diferente E aproveitar que estamos aqui Sem fazer nada Rapidinho Deixa eu ver se tem algum boss aqui Fácil da gente craftar o spawn Porque eu quero testar essas armas Esse aqui Oh, Solar Fragment Life Alloy Na Jungle Ó, vai ser esse aqui, hein Que eu tô querendo muito Ver essas armas aqui em ação Contra algum boss novo, velho Desse pós-mon-lord Só que eu também tenho medo Porque provavelmente vai ser A partir daqui Que vão ter uns bosses Muito esquisitos, né Já que estão pós-mon-lord Vai ser agora que o Calamity Vai começar a meter o louco Já estamos aqui na Jungle, hein Deixa eu ver aqui a descrição do item Sumona, Dragon Folly Todo utilizado na Jungle Especificamente formulado Para atrair híbridos dracônicos Enfurece fora da Jungle Tá, tem que estar na Jungle Então, vamos nessa Spawnei aí, tomei a poção Eita, pega, o que é isso? Tem outros menorzinhos junto com ele? Pô, que doideira Ah, tá me lembrando bastante A nota do Prager Bringer, hein A diferença é que tem uns carinha Grandes aqui, não é? A granulina carregou Vamos lá Uou Tá, um boss bem estranho Mas acho que não vai ser muito difícil não Deixa eu apelar um pouco Vamos ao arco aqui Let's go Esse arco aqui tem um DPS muito alto Já foi uns 2, 3% da vida do boss Acabou de chegar E aí E aí E aí O que é que eu tomei dano? Ao meu ver, nada pegou em mim ali, né? Mas ok, vamos lá espanar de novo Talvez eu vou utilizar a Shredder aqui Vou ver se ela tem um DPS mais interessante DPS mais interessante DPS mais interessante Ah, morreu! Ah, ok Tá, acho bem... Uma luta diferente Tipo... Difícil não, mas diferente, vai Eu vou colocar aqui na parede o troféuzinho, né? Dropou, tá aí Vamos ver qual que é o do loot desse boss Eita, tem uns bagulho doido aqui, hein? Red Lightning Container Permanentemente aumenta a duração do Rage Mode em um segundo Oh, legal, hein? Minha Rage vai durar mais Dropou um equipamento Que vai aumentar em 10% a velocidade de movimento Armas Ranged, opa Tem uma chance de disparar Mini Swarmers Não sei o que é Mini Swarmers Vamos ter que testar E da imunidade ao Dragonfire e Electrified Que são dois debuffs aí que os inimigos podem explicar na gente Vamos ver o que significa esse Little Swarmers que falou ali no item Traduzindo, seria tipo pequenos enxames, coisa assim Deixa eu ver Uou, calma aí Atirou alguma coisa mais O que é isso? Olha lá Vou um gurizinho Que causa um dano ali, né? Não sei o quanto dano que é Tem que pegar uma arma mais lenta pra ver Eu tô atirando aqui Eu não vejo bicho saindo Será que não funciona com Rocket? Opa Olha, esse é um bicho ali Bom, se você gosta muito desse item não, viu? É muito baixa a chance de atirar os negocinhos A velocidade eu curti Mas, pô, item de velocidade tem outros que pode me dar, né? E o outro item que o bicho dropou foi Rogue Não, Rogue não Rouge Slash Uma arma mágica Eita O negócio tem 179 de dano e causou 1.500 de DPS com um tiro Olha lá Caraca Oh, fortinho, hein? Porém, ele também dropou, ó Infugent Feather Uma penazinha aí que é um material Vamos ver qual que é Faz uma armadurinha Eu preciso de Ascendant Spirit Essence pra fazer Putz, vocês não conseguem fazer isso Equipamento de Rogue Tem umas decorações Blessed Phonix Egg O spawn do Yaron Eita Uma arma mágica Que parece ser um trampo de fazer Outra arma mágica Arma de Ranged Tá, que precisa ser de item que eu não sei como é que consegue É tenso, né? Mas, ó Se eu quiser lutar contra o Yaron, eu posso Que é só o quê? Um dos últimos bosses, né? Aqui, ó Antes do Exomex e Calamitas É o terceiro último É Bom, eu tenho aqui o Dragonfall Eu sei que eu skipei a profana de Guardians Porém, em minha defesa Eu queria só testar a arma Contra algum boss novo E... Não dropou nenhum loot de útil pra gente por agora Então... Não agregou muito pra gente A única coisa útil Que esse boss dropou Que poderia ser relevante É a relíquia dele Que tá aqui, ó Dragonfall Relic Porém, nós não vamos colocá-la aqui hoje Porque eu tô fazendo da seguinte forma, né? A decoração disso aqui Temos ali, ó Uma parte pros bosses do pré-hard Uma sozinha pros bosses do hard mode E agora eu vou fazer outra Pros bós-mo-lord E talvez Além de conseguir a próxima plataforma Eu também queira decorar isso aqui Se eu vou decorar no próximo episódio ou não Aí vocês vão ter que esperar pra ver Muito obrigado Por ter visto o vídeo até aqui Se curtiu Não esquece de deixar aquele comentário O like pra ajudar na divulgação Se quiser compartilhar você mesmo Com amigos ou familiares Cara, vai ajudar demais E caso queira receber os próximos vídeos Só você se inscrever aí no canal E ativar o sininho Que o YouTube vai te mandar Assim que o vídeo sair E agora Queria tirar um momentinho Pra agradecer todos os membros do canal Que tiram a graninha e passam pra gente Então Richard Gonçalves Ribeiro Arthur Cassis Unnamed Ghost E Tonyo Santos Muito obrigado pelo apoio, gente Faz total diferença aqui no canal Mas agora A sua esquerda vai estar aí A playlist da série Caso você queira conferir Deixa eu passar algum episódio Ou se já saiu algum novo pra você ver E à sua direita Tem um vídeo super especial Que eu fiz Compilando todos os crossovers Do Terraria Que tivemos até dado no momento Ficou um vídeo super bem editado Com muita informação interessante Então caso não tenha visto Dá uma chance aí pro vídeo Que ele ficou muito, muito bom Mas por hoje É isso Te desejo tudo de bom E te vejo no próximo vídeo, hein Espero lá Tchau, tchau